Olá, amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esse lindo Fiat Siena, veículo com motorização 1.6 na versão essência no 2012, está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um sedã para o dia a dia, um veículo espaçoso e confortável, o Siena é uma excelente opção. Ele traz de série faróis, com refletores duplos, faróis de neblina, rodas de ferro com calota, aro 15, com perfil do pneu 185-60, seus pneus estão em bom estado. Seu revestimento interno é feito em tecido, o Siena conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, abertura interna de tampa de combustível e de porta-malas, veículo com um pouco mais de 112 mil quilômetros rodados, traz um som MP3 original Fiat, com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade, abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, tomada 12 volts, um câmbio manual de cinco velocidades, cintos de segurança com regulagem de altura, airbags frontais, o Siena ainda traz uma assistência de direção hidráulica, um excelente veículo para o dia a dia, você negocia diretamente com o proprietário, vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para três ocupantes, o banco traseiro do Siena é um banco rebatível e traz uma ótima amplitude interna, vocês acompanham comigo. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com. O Siena ainda apresenta sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, um excelente espaço de porta-malas, o veículo vai com o som original. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agente uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar em negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.